MÚSICA Olha o Reinaldo da Simetria. Reinaldo, você fez um trabalho sensacional de pesquisa do censo dos supermercadistas, é isso? Isso, exatamente. Nós fizemos esse trabalho em todo o estado do Pará. A Aspa também confiou esse trabalho para nós. Eu acho um negócio muito importante isso. Até porque ela pegou uma empresa do Pará, daqui de Belém, onde nós fizemos esse censo através de amostras em todos os estados. Em 144 municípios do estado do Pará. Foi em todo o estado, é? Foi todo levantado, a amostra de cada município desse. E aí, a gente chegou no grande diagnóstico do censo, né? Que são números fantásticos que realmente o setor apresenta aqui para o estado. Olha só, foram levantados 2.710 lojas, né? No supermercado em todo o estado do Pará, onde aí 70% daí são mini-mercados, né? Mini-mercados. Levantamos também, são 318 mil metros quadrados de área de venda em todo o estado do Pará. São quase 30 mil funcionários. São quase 30 mil funcionários. São 29 mil e pouco, com 30 mil funcionários. Temos também 5,8 bilhões de faturamento do setor, nesse período todo. Também levantamos dados mais qualitativos com relação à quantidade de funcionários, perfil desses funcionários, né? Que é uma coisa muito importante. E o que o setor também gera de renda com relação ao salário. 288 milhões de reais é que são injetados na economia do estado. Só o setor supermercadista? Só o setor supermercadista. A Simetria é uma das principais empresas de pesquisa aqui do nosso mercado. Nós, inclusive, contratamos a Simetria, que está fazendo um levantamento sobre o blog do Bacana, o nosso programa de televisão, a revista. Nós queremos ter os números, né? Nós queremos saber quem nos assiste, nós queremos saber quem nos lê. Então, nós, claro, fomos atrás da Simetria para fazer esse trabalho. O nosso trabalho já está andando? Já está andando, já começamos a traçar os planos, né? Na semana que vem, já estamos na rua. Vamos levantar esse negócio para você, para todo mundo saber quem são os espectadores do Bacana. A gente está fazendo 10 anos já. E muito mais, melhor ainda. Já tivemos várias pesquisas no Ibope que nos colocaram em primeiro lugar de audiência, segundo lugar, terceiro lugar. Mas agora a gente vai ter sobre todos os produtos que a gente tem, né? Com certeza. Isso aí, tranquilo. E qualquer tipo de pesquisa, a Simetria faz? Qualquer tipo de pesquisa, Leonardo, pesquisa de mercado, mídia e opinião, é com a Simetria. Se estiver procurando... Resposta, a gente traz para você. A Simetria traz e resposta verdadeira. Porque a pior coisa que tem é a gente querer se enganar, né, meu amigo? Com certeza. Isso aí é verdade. Isso aí também. E também nós, hoje, aqui da Simetria, também somos hoje diretor regional norte da Associação Brasileira de Profissionais de Mercado. Então, eu assumi agora, já esse ano, essa área em que eu represento o norte, todos os profissionais de pesquisa do Estado. Está vendo só? Na hora de procurar uma empresa para fazer uma pesquisa, que você precisa para lançar um produto, para saber como está a sua empresa, para saber você que quer ser candidato, saber como está a sua popularidade, está aqui o telefone. Ligue para a Simetria. Vá em quem você pode confiar. Ligue para a Simetria. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo casa, construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco. Mais não, não é o seu sonho de amor. Fazer. Inventar色. Devely. 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 É slabo. Nummero. Tim Dim.